Nós continuamos na nossa série desse mês que tem por tema de reflexão, por tema das mensagens, a alegria. E continuamos também na carta de Paulo aos filipenses, carta que já foi também objeto da nossa meditação e reflexão no último domingo. Hoje em dia nós contamos com recursos extraordinários, interessantíssimos para localização. Um recurso que eu uso bastante quando eu viajo é o sistema de mapas do Google. É um serviço muito útil, muita gente tem utilizado. Antes de uma viagem eu costumo sempre checar a distância, o tempo, a expectativa dessa viagem quanto ao tempo no percurso. Antes de retomar o texto bíblico que nós acabamos de ler, eu gostaria de propor para vocês que nós tivéssemos uma visualização, usando esse serviço de mapas do Google, do que seria a viagem de Filipos até Roma. Roma é uma das hipóteses a mais antiga da prisão na qual se encontrava Paulo. Também a ideia de que ele tenha ficado preso em Cesareia, mas a hipótese mais antiga caminha na direção de Roma. Nós temos aí, com a ajuda do Azaf e do Tiago, a projeção no Google e a localização do mapa. Na verdade, nós temos aqui à direita, isso recuando, nós temos um pouquinho mais de recuo. Nós teríamos a Turquia. Depois da Turquia, mais acima, nós temos a Síria, que estão sempre no noticiário hoje por conta da crise dos refugiados. E ali, bem ao centro, nós temos Filipe, que está na Grécia, e o percurso feito no Google chegando até Roma. E aparece ali no sistema 1.239 quilômetros, ou seja, fazendo o percurso a pé 220 horas. Isso significa alguém caminhando sem parar 24 horas por dia, quase 10 dias de caminhada para que fosse feito esse percurso. Obviamente que ninguém caminha 24 horas por dia. É preciso parar, descansar. O tempo médio dessa viagem feita por Epafrodito para visitar Paulo e levar os donativos que haviam sido enviados pela igreja de Filipos, o tempo estimado naquela época era de cerca de 40 dias. Isso, se nenhum problema grave ocorresse, o que poderia atrasar ainda mais a viagem. Esse foi o percurso que Epafrodito fez para visitar o apóstolo Paulo, e você tem essa projeção aí na tela. Depois, então, de mais de um mês de viagem, cerca de 40 dias, Epafrodito finalmente chegou, Paulo viu o seu rosto, recebeu aquilo que havia sido enviado pelos irmãos, que estavam na igreja de Filipos. As circunstâncias da vida de Paulo nesse momento eram muito difíceis, nós vimos isso na mensagem de domingo passado, mas Paulo, naquela visita que recebeu de Epafrodito, sabia que ele não estava sozinho. Ele sabia que ele tinha, na cidade de Filipos, pessoas que haviam entendido a mensagem de Cristo e pessoas que não buscavam os seus próprios interesses, mas estavam dispostas à doação, e fizeram essa doação em favor de Paulo, e enviaram um mensageiro, e esse mensageiro levava para Paulo a seguinte mensagem, você não está sozinho. Nós o apoiamos, nós o amamos, e eu estou aqui representando o amor da igreja de Filipos. Mas eu quero fazer uma observação na mensagem de hoje a respeito da alegria. O risco que nós cristãos corremos quando nós tratamos o tema da alegria, principalmente quando mencionamos, como eu fiz no domingo passado, que nós contamos com recursos, com recursos espirituais que possibilitam que a alegria do cristão transcenda as circunstâncias, ou seja, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, nós temos uma fonte de alegria que pode nos sustentar nessas circunstâncias difíceis, o risco que nós corremos é o de cairmos numa espécie de estoicismo. Zenão foi o filósofo grego, pai do estoicismo, e ele ensinava, no século IV a.C., ele ensinava uma doutrina que consistia mais ou menos no seguinte, uma espécie de resignação diante da vida e um tipo de alegria que acabava brotando dessa indiferença, dessa resignação, nessa perspectiva do estoicismo, as contrariedades deveriam ser relevadas, afinal de contas é preciso assumir uma atitude de indiferença diante da vida, de superação do sofrimento. Quando Paulo afirma, tudo posso naquele que me fortalece, como faz no capítulo IV, versículo 13, isto não pode, embora seja uma tentação, isto não pode ser interpretado num registro estoico, como se ele estivesse dizendo, tanto faz a alegria, tanto faz a tristeza, ou seja, eu estou indiferente a tudo, a todos, nada me afeta, eu já superei esse estágio da vida, nós corremos o risco de interpretar a alegria que Paulo descreve em Filipenses nesse registro, ou seja, uma espécie de embotamento emocional diante das circunstâncias da vida. A ideia que trago para vocês nesta manhã é a seguinte, a alegria no Senhor, da qual Paulo nos fala, a alegria no Senhor é a alegria com aqueles que também estão no Senhor, estão ao nosso lado. É uma alegria em toda e qualquer circunstância da vida, porque em toda e qualquer circunstância da sua vida, você contará com pessoas que o apoiarão, você contará com pessoas que o ajudarão, você contará com pessoas que serão usadas por Deus para trazer um pouco de alegria para a sua vida, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, como era o caso de Paulo quando escreveu esta carta aos Filipenses. Portanto, alegrai-vos no Senhor, não é de modo algum uma ordem para a resignação, para um isolamento de tipo estoico, de modo algum tem essa intenção. Tentando deixar isso mais claro para nós. Vamos olhar um trecho do apóstolo Paulo, dessa epístola, que normalmente é interpretado como uma espécie de indiferença diante da vida. Nós temos o texto na projeção, Filipenses 4, de 11 a 13, assim está escrito. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Estes versículos, se lidos isoladamente, como nós fizemos nesse momento, podem dar a falsa impressão que pessoas não podem contribuir com a nossa alegria. Pior ainda, que o ideal de vida cristã é aprender a se virar sozinho, ou seja, não contar com as outras pessoas. As outras pessoas não contribuirão para a nossa alegria. Quando o assunto é uma vida cheia de alegria, é melhor você aprender a viver contente em toda e qualquer situação, sem as pessoas. Mas essa é uma interpretação equivocada desse texto. Veja novamente o versículo que precede o texto que nós lemos e o versículo que está após a leitura desse texto. Assim escreveu o apóstolo Paulo antes de dizer o que foi lido anteriormente. Versículos 14 e 15. Alegrei-me no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Isso ele diz antes, agora veja o que ele diz depois. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Paulo havia aprendido, é verdade. Ele havia aprendido a viver contente em toda e qualquer situação, mas ver a face de Epafrodito, que vinha e representava para ele todas as faces dos irmãos da igreja de Filipos, o encheu de alegria. Paulo havia aprendido a viver contente na fartura, na abundância, mas também na escassez, havia aprendido a enfrentar as necessidades, mas quando ele recebeu a doação trazida por Epafrodito, ele ficou sobre modo alegre, como ele diz nesse texto. Paulo havia aprendido a viver contente tanto quando estava humilhado, quando era honrado. Ele havia aprendido, mas perceber que ele era amado e ouvir dos lábios de Epafrodito o quanto ele era amado pelos irmãos da igreja de Filipos o encheu de alegria. Paulo afirmava, tudo posso naquele que me fortalece. Porém, quando Epafrodito adoeceu, ele ficou profundamente triste. O que eu estou tentando dizer com isso para você é o seguinte, a alegria do cristão está profundamente conectada com as pessoas que estão ao seu redor. Nós não vivemos uma alegria abstrata, uma alegria solitária, mas nós usufruímos da alegria nos relacionamentos que nós mantemos com as pessoas que estão ao nosso redor. E é isso que Paulo exemplifica nessa epístola de um modo muito bonito e muito intenso. Com isso, passo ao próximo tópico da nossa meditação, que é o seguinte, qual a relação entre os amigos e a nossa alegria? Que tipo de relação há entre amizade e alegria? Eu disse para vocês no último domingo que esta carta, a carta aos filipenses, menciona a alegria nada menos do que 16 vezes. Mas essa carta não menciona a alegria de um modo vazio, ela menciona também o nome de pessoas, muitos nomes. Alguns que são mencionados na carta, Timóteo, Epafrodito, Clemente, Evódia, Sintiqe. A alegria do cristão em todas as circunstâncias e etapas da vida não é uma alegria solitária. Mas não somente essa carta. Paulo, nas demais cartas, ele menciona uma porção de nomes. Pessoas que eram companheiros, pessoas que militavam ao lado dele no ministério, mas pessoas que eram seus amigos, suas amigas também. Veja alguns nomes que são frequentemente citados. Barnabé, Silas, Marcos, Lucas, Tito, Apolo, Ananias, Priscila, Áquila, Lídia e muitos outros nomes. Quando falamos de alegria, de uma perspectiva cristã, portanto, é preciso que fique claro, é uma alegria nos relacionamentos, é uma alegria por meio das amizades, uma alegria de companheirismo, de cuidado mútuo, de gestos, muitas vezes pequenos, mas cheios de significado, gestos que são repletos de vida e, por isso mesmo, são portadores de alegria. O nome de Epafrodito, um irmão e amigo que levou alegria para a vida de Paulo no momento de provação, é o nome em destaque nesse momento. Mencionei ainda os outros nomes, porém, agora, permita-me perguntar para você, de modo prático, quem é que faz esse papel na sua vida? Pense em um nome, pense em dois, pense em três, quem é que faz esse papel na sua vida? Quem você pode dizer, assim como Paulo mencionava Epafrodito e tantos outros nomes, quem é o seu amigo? Quem é que traz alegria, que revigora a sua vida? Pense nisso por alguns instantes, pense silenciosamente, quais os nomes que vieram imediatamente à sua Veja comigo na tela a seguinte definição de amigo, o texto está projetado aí na tela. Amigo é uma pessoa que só de lembrar-se dele, você dá uma risada de felicidade. Eu não ouvi nenhuma risada aí enquanto vocês pensaram, mas agora vocês estão rindo. Amigo faz exatamente isso. Quando você pensa num amigo querido, o sorriso se abre, traz alegria ao seu coração. O que Rubem Alves escreveu está em sintonia com o que está registrado no livro de Provérbios. O olhar de amigo alegra ao coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Nós alimentamos o nosso corpo, nós alimentamos o nosso organismo com comida, mas a nossa alma, a nossa alma, ela é alimentada com a alegria que nós recebemos dos nossos amigos. Esse é um alimento para a alma e um alimento precioso. A nossa vida é tecida nos relacionamentos que nós mantemos com os nossos amigos. Amigos são aqueles que fazem com que você queira ser a cada dia a sua melhor versão. Que você queira sempre melhorar, sempre progredir. Amigos são pessoas que veem sempre o melhor em você e que de certo modo o empurram para que você caminhe na direção daquilo que é melhor para a sua vida. Mas amigos, os verdadeiros amigos também são capazes. São capazes de olhar dentro dos seus olhos e dizer para você, o que você está fazendo não está certo. E você sabe disso. E apesar de fazerem isso, e por serem amigos de verdade, você não ficará magoado com eles. Você continuará amando-os e reconhecerá o valor que eles têm na sua vida. Amigos realmente se importam com você e com a sua vida. Quem são os seus amigos? Quem são as pessoas que levam alegria e vida para você? Quem são essas pessoas? Uma segunda observação. Alegria é por natureza contagiante. Alegria se espalha, tem esse poder do contágio. John Ortberg cita a conclusão de um estudo realizado com quase 5 mil pessoas durante uma porção de anos. Um estudo a respeito do poder da alegria e da felicidade. Descobriu-se por meio desse estudo que alegria é por natureza contagiante. Veja um pequeno trecho na projeção. Quem fica feliz, diz ele, quem fica feliz aumenta a probabilidade de seus amigos ficarem felizes, pois a felicidade atravessa as redes relacionais como ondas na superfície de um lago. Ela é tão forte que continua 3 graus por 3 graus de separação, de modo que você tem mais chances de ficar mais feliz, mesmo que só o amigo de um amigo se torne feliz. Que coisa interessante. Você pode ficar feliz por tabela. Você é amigo de alguém que tem um amigo que está feliz e essa felicidade pode chegar até a sua vida. Ele continua nesse estudo dizendo o seguinte, fazendo a seguinte observação, que ter um amigo feliz torna mais provável você ficar feliz, por exemplo, do que receber um aumento de salário. Veja o poder da amizade. E ele sugere, então, quando você receber um aumento de salário, doe para o seu amigo. Assim vocês dois ficarão felizes. Espero ter muitos amigos aqui. Sacrifício, alegria e honra. A alegria tem esse poder de contágio, tem esse poder de espalhar-se nas redes de relacionamento. Mas veja o que Paulo escreveu sobre a natureza sacrificial da alegria, da amizade. O texto está na tela e assim diz, Epafrodito, recebei-o, falando de Epafrodito, recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Epafrodito, enquanto estava com Paulo, adoeceu. Gravemente, mortalmente, diz o texto. Era uma enfermidade grave. Paulo temeu pela vida do seu amigo. Os irmãos de Filipos ficaram sabendo e ficaram preocupados. E aí aconteceu aquilo que acontece entre amigos. Quando Epafrodito melhorou, quando ele se recuperou, ele ficou preocupado porque os seus amigos, os seus irmãos na igreja de Filipos sabiam e estavam preocupados. Ele estava preocupado com a preocupação deles. Foi isso que Paulo descreveu no trecho que nós lemos. Ele recuperou a saúde, Paulo decidiu enviá-lo como portador da carta àquela igreja, porém fez o registro. Fez o registro do sacrifício feito por Epafrodito, pelo seu amigo. E esforço este que quase lhe custou a vida. Quase lhe custou a vida. Amizades que produzem alegria possuem sempre essa doação, essa dimensão da doação. Essa dimensão do sacrifício, de pensar no interesse do outro, no bem-estar do outro. Uma das passagens mais bonitas do Antigo Testamento, na minha opinião, uma das passagens mais bonitas da vida do rei Davi, é aquela que está em crônicas e está também repetida no segundo livro de Samuel, que nos mostra Davi sendo atacado pelos filisteus. Ele estava, na verdade, recuado, acuado pelos filisteus. Eles haviam sitiado a cidade de Belém. E Davi, naquele momento de incerteza, provavelmente no início do seu reinado, Davi, de repente, suspira. O texto diz que ele suspirou e disse, quem me dera beber água da fonte que está junto à porta de Belém. Disse apenas isso num suspiro. De madrugada, três homens, chamados de valentes, esses três homens, avançaram silenciosamente pelo acampamento dos filisteus. Num gesto ousado, foram até a fonte, tomaram aquela água, trouxeram-na para Davi, entregaram para ele, Davi não quis beber daquela água e disse, eu não beberia o sangue dos homens que com esforço, o sangue dos meus amigos que com esforço e risco da própria vida fizeram isso. E derramou-a como uma oferta, como um sacrifício para Deus. Amigos, 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 na liturgia da vida, são capazes de ouvir suspiros. Amigos, são capazes de interpretar reações que aparecem na face do amigo. Amigos, são observadores, amigos, fazem a leitura daquilo que está nas entrelinhas, não só daquilo que foi dito, mas daquilo que não foi dito, daquilo que foi omitido. Amigos, são capazes de gestos encharcados de ternura e de sensibilidade, como o fizeram aqueles valentes de Davi e como fez Epafrodito. Amigos sacrificam seu tempo, seus recursos materiais, por uma única razão, levar um pouco de alegria, levar um pouco de conforto ou minorar o sofrimento de um amigo. Amigos sacrificam tempo, amigos se doam, amigos se esforçam para levar um pouco de ânimo, de encorajamento para o amigo que sofre. É isto que irmãos e amigos fazem uns pelos outros. Por isso Paulo disse, ao final do trecho que lemos, recebam com toda alegria Epafrodito e honrem, honrem sempre amigos e irmãos que têm esta atitude que Epafrodito teve para comigo. Termino a nossa meditação. O que traz alegria para a vida humana? O que é que traz alegria para a sua vida? Pense um pouco a respeito disso. Qual é a fonte de alegria na sua vida? Hoje há uma grande quantidade de estudos, estudos que mostram que não é quanto dinheiro você tem, não é a sua saúde, não é a sua segurança, não é a sua atratividade, não é o seu QI, não é o seu sucesso profissional, não é o lugar onde você mora que é um fator decisivo para uma vida alegre, para uma vida feliz. Um dos fatores que diferencia pessoas que possuem essa alegria contagiante, que diferencia pessoas que verdadeiramente são alegres daquelas que andam cabisbaixas, murmurando sempre, é a presença de amigos, de amizades ricas, profundas, significativas, amizades que dão prazer e que transformam a natureza da própria vida. Lembre-se que Deus usará, Deus usará pessoas para encorajá-lo, Deus usará pessoas para alegrá-lo quando você estiver abatido e desanimado, mas Deus também usará a sua vida para que você seja um instrumento nas mãos dele para levar alegria, conforto, consolo para aqueles que porventura estejam abatidos e desanimados. Por isso, por isso, tudo que acontece entre amigos não pode ser reduzido, não deve ser reduzido a mera interação humano-humano. Aquilo que acontece entre amigos, ou naquilo que acontece entre amigos, Deus está sempre presente. Deus está sempre presente e atuante nos relacionamentos que nós mantemos com os nossos irmãos e amigos. Comecei essa mensagem dizendo que alegria no Senhor é alegria com aqueles que também estão no Senhor. É uma alegria em toda e qualquer circunstância da sua vida, porque em toda e qualquer circunstância você poderá contar com pessoas que trarão, pela providência de Deus, alegria para a sua vida. Quais são as pessoas que Deus tem usado para trazer alegria para a sua vida, para revigorá-lo, para enchê-lo de júbilo? Quais são essas pessoas que estão presentes na sua vida? Agradeça a Deus pela vida delas e quando tiver oportunidade, diga isso para elas. Diga o quão importante elas são na sua vida. Há algum amigo necessitando de um abraço, de algum tipo de ajuda que esteja ao seu alcance? Faça isso, faça isso. Não hesite em ajudar e lembre-se daquilo que Paulo disse sobre o que Epafrodito fez por ele em nome dos filipenses. Paulo disse no quarto capítulo, ele disse que aquele gesto foi uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Que na liturgia da vida, do dia a dia, nós sejamos capazes desses sacrifícios que são oferecidos na presença de Deus e são oferecidos para alegrar aqueles que são os nossos amigos e que Deus pôs na nossa vida. Deus o abençoe com alegria e paz. Amém. 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 Amém.